Fala pessoal do YouTube, beleza? Como vão vocês? Tranquilo? Aqui está mais uma faquinha que eu concluí Deixa eu falar um pouquinho dela para vocês Ela tem 29,5 de comprimento total 17 centímetros de lâmina O cabo é feito de coração de negro A madeira é coração de negro Madeira muito bonita, madeira escura A lâmina é feita de aço 1070 Ficou muito bonita essa faca Com 4 pinos de inox Eu coloquei essa oxidação cinza Percloreto de ferro Aí está a minha marca Ficou muito boa Muito boa de corte também Já vou fazer o teste para vocês verem A pega dela ficou excelente Ela parece ser uma faca pequena Mais 17 centímetros de lâmina Serve para tudo Uma faca utilitária Para caça Para pescaria Para cortar uma carne Dentre outras coisas Para você carregar na cintura Deixa eu pegar a bainha aqui Que acompanha ela Aqui está a bainha A bainha de saque rápido Atrás o passador de cinto Muito legal essa faca Vou fazer o teste De corte Numa folha Para vocês verem A retenção de fio dela Vamos lá para o teste A retenção de fio dela Como vocês podem ver Ficou muito bom o fio Está cortando bem O cliente vai gostar Meu amigo Edvaldo Um abração para vocês Para vocês todos Do Youtube Se vocês gostaram Não deixe de se inscrever no canal Se você não é inscrito E Dê o seu joinha Para que o canal venha a crescer E compartilhe o vídeo Com mais pessoas Para que o canal venha a crescer Beleza? Valeu pessoal Um abraço Fico com Deus A todos Valeu Tchau 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 Tchau